No início da noite do último sábado, 3 de abril, uma carreta com placas da cidade matogrossense de Rondonópolis foi recuperada por uma equipe da Força Tática. O veículo estava próximo a uma destilaria de álcool no município vizinho de São José do Rio Claro. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima dizendo que havia uma carreta abandonada dentro de um canavial em São José do Rio Claro. Uma equipe da polícia militar foi até o local e de fato percebeu que essa carreta aqui que vocês acompanham na imagem do repórter cinematográfico Junior Kaufman estava no local. Eles ainda constataram que esse veículo era um produto de roubo ou furto. A polícia civil passa agora a investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso e a carreta foi levada para a Delegacia Judiciária Civil de Nova Mutum.